Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia da Jornada da Prosperidade. E hoje a gente vai ter a honra, a oportunidade de conversar um pouco com um cara que eu admiro muito. Se você não conhece, você vai conhecer hoje, é o Alex Faria. É um cara que tem uma história, inclusive, muito parecida com a minha. Ele foi militar da PM, lá no estado de São Paulo, e atualmente é empreendedor, assim como eu. E nós atuamos no mesmo segmento, no segmento educacional, principalmente através da internet. Um cara que eu conheci pessoalmente, tem uma energia muito massa, muito foda. E se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que é totalmente fora da curva. E é esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que você deve ter próximo de você. Beleza? Então, já vou chamando aqui, o Alex já está por aqui, já vou chamando esse monstro para participar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu chamar o Alex aqui. Lá vai. Vou aguardar o Alex chegar aqui para a gente começar a bater o nosso papo. E sejam muito bem-vindos todos vocês. Fala, meu irmão! Tudo tranquilo, parceiro? Só estou sem áudio, estou sem áudio por enquanto. Agora foi áudio. Agora foi. Agora foi. Bom demais, e como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Pô, cara, muito obrigado aí mais uma vez por estar participando aqui da nossa live. Dessa vez na nossa Semana da Prosperidade. Das outras vezes que a gente fez interações aqui pelo Instagram, a gente falou sobre dicas para o pessoal que está estudando para concurso. Depois a gente teve aquele nosso treino maluco que a gente fez aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre educação financeira, principalmente para militares. Então, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Eu sou totalmente agradecido. Quer ir ver total. Muito obrigado. Vou falar a real. Galera, admiro ele pra caramba. E a hora que ele me convida, eu falo assim, meu, é o cara me chamando. Eu tenho que ir lá. Vamos que vamos. Então, assim... Fico muito grato de estar participando. Beleza? Só queria deixar uma coisa clara aí também. Aquele treino que a gente fez acabou comigo aquela vez. Eu estou acostumado a levantar peso. Fui fazer um aeróbico. Galera, eu quase morri. Mas fiz? Fiz. A hipótese era ou faz ou morre. Parar não tinha. Fizemos tudo. É. Boa. É isso aí, Alex. Pô, você pode ter certeza que a admiração é recíproca, cara. Eu admiro muito o seu trabalho aí. Indico muito o seu trabalho pra todo mundo que me procura aí. E quer ter uma pessoa que vai te influenciar positivamente. Você que vai fazer concurso pra PM no estado de São Paulo. Você que simplesmente quer ter acesso a pessoas que estão fora da curva. Eu sempre indico o Alex, que é sem dúvida um cara fora da curva. Alex, de repente, pro pessoal que me acompanha e não te conhece ainda, fala um pouco quem é você, cara. Se apresenta aí pro pessoal. Positivo. Galera, vou começar pelo básico, porque eu acho que isso é muito importante. Eu vim de uma família simples. Não era pobre, mas era simples. Não tinha condição da hora, né? E tudo mais. Mas por que eu acho isso muito importante? Porque a gente sempre vê alguém dando certo e fala Pô, será que o cara não teve uma escola particular? Será que o cara... Velho, eu não tive porra nenhuma desses negócios, tá? E eu falo isso por quê? Pra você que tá assistindo agora, saber que se um fez, qualquer outro também faz, tá bom? Então, basicamente foi isso. Então, meu pai foi filho de policial militar, acabei de fazer 18 anos, prestei um concurso pra soldado temporário, passei, fiquei dois anos, passei pro efetivo, e aí eu trabalhei por 12 anos no operacional da Polícia Militar. No finalzinho, nos últimos... No finalzinho dos 12 anos aí, eu já tava durante... Enquanto eu tava dentro da Polícia Militar, eu já tava ajudando uma galera a ingressar com... Enfim, com curso, com tudo mais. Só que lá no começo era presencial. Aí o boca a boca, né? Tua galera começou a passar, começou a contar pro outro, o negócio virou uma bola de neve. Aí foi pra internet, que ele... Aí virou isso tudo que virou hoje, graças a Deus. E a gente tem aluno pra provar, pra regaçar. E é um, meu, tesão da minha vida é participar dessa parada. É muito bom. Então, basicamente, é isso aí. Que legal. Então, quem me acompanha sabe, né? E pôde perceber agora que o Alex, ele tem uma história muito, muito, muito parecida com a minha, né? Na mesma forma ali, o traçado da minha história foi muito parecido com a dele. E por isso, né, também que eu convido sempre o Alex a estar aqui participando com a gente. E Alex, no tempo que eu tava, todo o período que eu passei no Exército, né? De cerca de nove anos, uma coisa que eu percebi, uma coisa que inclusive eu sofri, né? É que os militares, de uma forma geral, eles não têm muita noção, às vezes, de como lidar com a parte financeira. Como lidar com o seu salário, com o seu contra-cheque. O cara ganha um bom salário, né? O militar, ele não tem um salário excepcional, de modo geral, mas ele tem um salário digno, né? E muitas vezes o cara cai em dívida, né? Começa a fazer besteira. Eu, no comecinho lá, depois que eu me formei, eu peguei empréstimo, eu comprei carro caro, né? Graças a Deus, eu aprendi rápido, né? Mas você também via isso, né? No seu período lá na PM e vê até hoje isso? Massa. Galera, só pra minha galera que veio aqui pra lá e pra entender o que tá acontecendo aqui, o Tenente Chaco tá fazendo uma parada insana, que é muito foda e que quase ninguém fala. Que é o quê? É você entender como que o aspecto financeiro pode refletir na sua vida inteira. Não é só no concurso. Porque pode acontecer, como ele comentou agora, de você ser um funcionário público e ficar pior que você tava antes de entrar na polícia, né? E acontece. Inclusive, eu fui um desses também, Tenente, né? Tenente, vou falar começando por mim, né? Logo que eu entrei na polícia, mentalidade de menino, né? Acabei de entrar, 18 anos, 20 anos. E aí, na época... Cara, eu ainda vou falar as mentalidades, né? Eu vou contar. Aqui é a live da verdade. Na época, passava aquele filme... Na época, tinha Velozes e Furiosos, acho que... Sei lá, alguma versão. Não sei qual era. Dos primeiros, né? E aí, velho, na minha mentalidade, eu falei... Não, a hora que eu juntar uma graninha aqui, eu já vou... Não, aí eu já comecei assim, eu vou comprar um carro desse, daqueles fodas de tunada, a porra toda, né? Rebaixado, rodão... Essa merda toda, né? Aí eu peguei, olhei assim, cara, eu vou comprar e tal, e vou pôr som. A mentalidade, né? Esse negócio. E chegou o tempo que eu falei assim, quer saber, não vou nem juntar a grana, eu vou financiar essa parada, né? Eu só... Ó, eu só não financei durante o período da minha escola, que é um ano, porque não ia ter como eu viajar no carro, né? Porque eu já tinha uma turma que viajava e tudo mais. Na hora que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi enfiar a cabeça no financiamento. Então, galera, isso aqui é extremamente importante. E aí, eu vou... Em vários momentos, hoje, a percepção que eu tenho... Tenente, eu vejo pessoas que ganham, tipo, por exemplo, assim, ó... Um salário médio na sociedade e ter uma vida mais estruturada que pessoas que ganham 10 mil reais por mês, sabe? Eu vejo, cara, eu vejo, vi pessoas próximas que ganham, por exemplo, 10 mil reais por mês e eu não tô nem falando de policial, nem nada, não. Eu tô falando de pessoas, tipo, às vezes, eu ganho até mais, 15 contos. Aí, o cara, assim, enfia numa dívida de um carro, de um financiamento que é muito mais que ele podia e comprou outro carro. No final, ele tem que devolver, o banco toma e, no final, ele tá com nada e tá no zero a zero de novo. E, às vezes, um cara que tem a mentalidade financeira, de pensar no longo prazo, passa esse cara, parece louco isso, não dá pra acreditar. Mas um cara que tem a mentalidade financeira, passa esse cara. Então, assim, é muito comum da gente ver, né? Principalmente, eu volto a dizer, eu vou falar por mim, logo que eu iniciei na carreira, peguei financiamento de carro, aí já tem o consignado do banco, o banco fica todo... Mano, ó, dica, dica. Tem uma galera, alguém aqui vai tomar posse já nesse edital? Eu vou dar a dica. O banco vai, no primeira semana já, lá da escola de soldado, os caras vão te mandar um empréstimo. Então, não, você vai demorar a receber, pega o empréstimo aqui. Cara, a real é, só pega se for o último caso, do último caso. Então, naquela época, Tenente, não tinha ninguém pra ficar me dando esse estoque, não tinha internet pra fazer isso aqui que a gente faz hoje. Internet era discada, não tinha nada disso aqui, não era vídeo, não era nada. Então, assim, Tenente, eu vi muita gente passar dificuldade financeira, já sendo um funcionário público. Eu fui uma dessas pessoas. Teve uma época que meu soldo, né? Meu salário era totalmente comprometido. Uma parte era do financiamento, a parcela lá de, sei lá, 700 contos, não sei quanto era, não lembro. A outra parte era, tipo, de empréstimo de banco consignado, que eu já tinha pego antes. E aí, a hora que você vê, cara, não sobra nada por mês. Aí... Você tá trabalhando pro banco, na verdade, né? E aí entra a armadilha aqui, Tenente, que aí você cai em mais outra armadilha, que é o quê? A armadilha de se sustentar. Aí, o que você faz? Vai no bico. Começa a fazer bico. Então, aqui no estado de São Paulo, é cultural, o policial faz bico, às vezes, em algum lugar e tudo mais, beleza? Ou trabalha, até com outra coisa. Mas o dinheiro que entra é só pra vaca-conta. E eu tive uma época que era desse jeito. E, galera, e a real é, enquanto você não para pra estudar e pra entender que você é uma vítima do negócio, do sistema, que tem um banco, tá ganhando milhões em cima de todo mundo, é... Cara, você vai ali e continua alimentando esses caras. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sem dúvida. E isso que você falou aí, mais uma vez aqui, eu vou ter que falar, né? Muitas das coisas que o Alex tá falando, eu passei também. No meu último ano de formação lá na AMAN, a formação do oficial, elas são cinco anos. Então, você imagina o que é que o cara tá no quinto ano de formação. O cara quer sair correndo, destruindo tudo. No meu quinto ano, eu lembro que tinha uma data lá, que era no começo do ano, onde já era possível o cadeste do quarto ano pegar o empréstimo só pra pagar depois de formado, né? E aí, todo mundo ficava... Os caras fazem de tudo. O banco faz de tudo. Faz de tudo. E aí, todo mundo ficava esperando essa data. Caramba, em dia tanto de março, a gente vai poder ir lá. E eu lembro, como se fosse hoje, o teto era 45 mil reais. E eu não tive dúvida. Eu fui o segundo aluno da minha turma a pegar 45 mil reais. Tá ligado? E aí, eu falei, pô, eu só vou começar a pagar quando eu me formar, então tá tranquilo. Eu vou pagar 1.400 reais, meu salário é de 7 mil, então pra mim tá tranquilo. Só que aí que tá. Os juros ficaram correndo durante o ano todinho, sem que eu pagasse. E aí, a minha dívida lá, um ano depois, ao invés de 45 mil, já tava na casa dos 60. E assim, o pior é que os instrutores falavam, não faz isso, cadete, não faz isso, cadete. Só que aí, entra uma coisa. O banco, ele oferece crédito muito fácil pra gente. Por quê? Porque você vai ser um funcionário público. Não tem como você dar um calote. O seu pagamento vai vir descontado no contra-cheque. Você acha, Alex, que isso, né, o banco, ele oferecer crédito muito facilitado pros militares, pros servidores públicos, você acha que isso acaba piorando ainda mais a situação? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque, galera, até, tenente, pra galera que não sabe, vou falar. Galera, eu sou formado em psicologia, eu curto estudar pra caramba comportamento. E biologicamente falando, a gente é preparado pra encontrar a saída mais rápida, mais fácil. Biologicamente, é óbvio isso, né? E aí, o que que acontece? Você tem, às vezes, a gente não percebe a oportunidade. Por exemplo, pense em um momento da sua vida, você que tá assistindo agora, que você tava apertado pra caralho, você não tinha grana, zero. E o banco não te deu empréstimo, você não tinha de onde tirar. Você foi lá e deu um jeito de fazer. Você foi lá e deu um jeito de fazer. Quando não tinha alternativa, você encontrou o jeito. Agora, quando veio o banco, deixa o trem pronto da sua... Velho, agora... Pronto, ó, toma aqui. Não, não preocupa que você... Para de passar raiva. Paga só depois. Paga só depois. Cara, vocês... Ó, eu senti uma experiência... Tenente, verdade. Tipo assim, até porque antes de eu entrar na polícia, eu... Cara, menino, trabalhava em empresa, assim, tipo, ganhava muito pouco. Sei lá, acho que ganhava 700 reais, não lembro quanto eu ganhava. Quando eu cheguei lá, e aí massagia até o ego, né? Porque a hora que o banco olha pra você e te trata bem. Sim. Aí eu falei assim, porra, é isso mesmo. Eu mando aqui essa porra, né? Não, eu lembro que eu era cadete do quarto ano e o cadete adora ser chamado de aspirante. E a gente lá no banco, lógico, era sempre umas menininhas bonitinhas, né? Que atendia os cadetes, né? Os cadetes... A história não muda. A história não muda. Aí as menininhas... Aspirante, tá aqui o seu empréstimo. Cara, você não quer mais nada, pô. Chamava até de tenente, né? Ô, tenente. Já promovia ali mesmo. E aí é muito massa, porque... E aí a mesma... Gente, olha isso que insano. Nós estamos falando de instituições diferentes. É lógico, é muito próximo, né? E tudo mais. Mas estamos falando de... Meu, afastado. E você estava... Onde era? Você estava nessa época? Eu estava em Resende, no interior do Rio. Estava lá em Resende, Rio de Janeiro. Meu, eu estava lá em Franco da Rocha, São Paulo. Parece que era o mesmo filme. O banco vai lá, manda as meninas e chama lá. Ô, senhor policial. Acabou de entrar na escola, está chamando de polícia. Aí você já fala... É, isso aí... Cara, a história não muda. E aí, aqui entra uma parada insana, que eu vou compartilhar com vocês. Muito massa. Eu tenho um amigo meu, policial militar. Trabalhei com ele, tenente. Olha que louco isso. E eu chamava ele de rei do gado. E eu vou explicar porquê e vocês vão entender porquê. Quando a gente entrou na escola, olha que louco. Ele veio de uma condição mais simples ainda. Ele morava numa fazenda e tudo mais. Só que a estrutura familiar dele falou assim, ó... Nunca gaste o que você não tem. Isso vira a família dele, tenente. E quando ele foi pra escola de soldado, ele levou, tipo assim, coisa pra ficar a escola inteira, pronto. Porque ele falou assim, ó... Eu não sei quando eu vou ter condições de voltar. Por quê? Pra começar, ele não tinha um dinheiro... Porque, assim, pessoal... Quando você entra... Até você se tornar um funcionário público, demoram uns dois meses, três, pra você receber o primeiro salário. E ele foi com uma quantia muito pequena. Então, ele não tinha dinheiro pra voltar. Então, tenente, se todo mundo ficava na fissura de ir embora, ele era o único cara que ficava lá. Morava num quartel, não gastava nada. E ele falava assim, ó... Eu tô juntando dinheiro e tal. Aí, passou uns quatro meses, ele falou assim, ou faria. Eu comprei duas cabeças de gado. Ou faria. E ele comprava. Olha a doideira. Ele guardava a grana. A grana chama soldado de Lima. Eu chamo ele até hoje de rei do gado. Ele guardava a grana e eu gastando com viagem, indo e voltando e tudo mais. E ele lá, velho, se privando, né? Porque tem que ter um controle emocional fodido. Ficando sozinho muitas vezes lá na escola. A maioria indo embora. Ele guardando a grana e ele comprava a cabeça de gado pra investir no ovilha. Aí, ele falava assim... Massa, louco. Quando tava lá, sei lá... Teve uma época que ele chegou e falou assim, eu faria. Já tô com tantas cabeças. Olha que doido. Porque ele sabia investir dinheiro em gado, né? No caso. Era o que ele sabia fazer. Então, o cara tem que ter um controle emocional. Aí, a gente... Olha que doido. Cai em psicologia de novo. Você tem que ter um controle emocional fodido pra você se privar pensando no longo prazo. E detalhe. Eu não sei falar da vida de todos. Porque eu não falava de orçamento com todo mundo. Mas, com certeza... Vou falar de mim e dele. Que eu conhecia. Ele terminou a escola com orçamento muito melhor que o meu. Porque o meu dinheiro foi tudo embora. E o cara ficou com o patrimônio. Então, galera... Manda real. O soldado de Lima, graças à cultura dele, ele teve esse hábito aí. Ele já foi pra lá pronto. Eu não tive. Mas você tá vendo aqui... Talvez é só uma frase. Só um discurso. Mas a hora que você chegar lá dentro... E você vê... As meninas do banco. Já te chamando de filiça. Te chamando... Já lembra falar... Peraí, peraí. Eu já vi esse filme, pô. Peraí. Isso aqui não é aquele negócio que o Tenente me falou. Isso aqui não é um negócio que o Faria me falou. Peraí. É o mesmo filme. Como que terminou? Como que terminou pra eles? Então, já fica ligeiro. Já fica ligeira. Então, pra homem e mulher, fica ligeiro. Então, galera... Porque esse é o lance, tá? É o bizu real isso aí. Exatamente. Ó, e o rei do... Ó, detalhe, Tenente. Ó, pra você ver. E mentalidade financeira não muda. Eu encontrei ele um tempo depois. Ele tinha comprado um carro. À vista. A mentalidade do cara. Entendeu? Então, galera... Pensa nisso. Sim. Tudo questão de educação financeira que ele trouxe de casa, né, Alex? Ele aprendeu isso. E muitas vezes, os familiares deles... Provavelmente não tinha ninguém formado em economia, em nada. Era simplesmente pessoas que sabiam mexer com dinheiro. Veio de casa, né? Eu não tive nada, não. Meu pai chegava... Meu pai chegava lá. Eu vinha fazendo as contas. Tava apertado. Ia lá e comprava um negócio desnecessário. Sabe, né? Depois eu dou um jeito aqui. Eu cresci desse jeito, cara. Só que aí, em um momento, né? Você toma tanto que você fala assim... Não, peraí. Ou você entrega de vez. Eu falo... Não, tem que dar um jeito separado aqui, né, velho? Então, ó. O primeiro bizu. Eu sempre falo pra galera que acompanha minhas lives o seguinte. Sempre material de anotação na mão. E anota os bizus. O primeiro bizu aqui é que, certamente, quando você estiver perto de se formar, o banco vai chegar lá pra você, né? Se você for homem, vai ser com as menininhas bonitinhas, cheirosas, te chamando de aspira, te chamando de polícia. E vão te oferecer muito dinheiro. Por quê? Porque eles sabem que você não tem como dar o golpe. Vê se o camelô que tá vendendo coisa na rua pra se sustentar, vê se ele consegue pegar o empréstimo. Duvido. Por quê? Porque o banco olha pra ele e fala, é muito arriscado eu emprestar dinheiro pra ele. Agora, pra um servidor público, não. Você vai ter acesso a muito crédito facilitado. O banco, ele vai querer te dar dinheiro. Então, muito cuidado, né, Alex? Ó, e outra coisa também. O tenente falou aí, eu lembrei. Cara, eu ganhava, sei lá, 700 reais por mês. Aí, de repente, entrei pra polícia, consegui ganhar um pouco mais. Aí, vem o banco e fala assim pra mim, meu, você pode pegar 30 contas, você pode pegar 40 contas, eu falo, o quê? Sérião mesmo? Pode mesmo? Aí, você já fica imaginando o Veloz Furioso lá, né, Telê? Não, e assim, normalmente, nessa época, né? Porque hoje, se eu falar assim pro Alex, Alex, você vai ganhar 100 mil reais, cara. Com certeza, o Alex, com a mentalidade que ele tem hoje, ele já vai pensar o seguinte, peraí, o que é que eu vou fazer com esses 100 mil? Como que eu vou colocar esses 100 mil em algum lugar, em algum investimento, em alguma empresa, em alguma coisa, pra ele se multiplicar? Mas lá atrás, como é que a gente pensava? Cara, eu vou ganhar 100 mil, como é que eu vou gastar? A gente só conhece, quando você não é educado financeiramente, você só conhece uma função do dinheiro, que é a função de gastar. Você não sabe que o dinheiro tem mais de uma função. E uma dessas outras funções é de multiplicar, é de construir, né? E aí, Alex, tem um outro ponto que você, como psicólogo, pode falar com grande propriedade, que é o seguinte, nessa época das nossas vidas, que a gente tá em formação, a gente tá muito abalado psicologicamente, né? Pô, no meu caso, 5 anos de formação, em regime de internato, o cara tem o ego machucado todo dia, levando o grito do instrutor, sendo privado de um monte de coisa. O que eu queria era arregaçar, era pegar 45 mil reais e torrar nas minhas férias, né? Então, você acha, né? Como que você acha que essa questão psicológica, ela faz o cara fazer mais merda? Como que você acha que isso abala ainda mais e faz o cara se ferrar? Massa! Sempre que eu dou aula pra galera, principalmente com meus alunos, eu procuro projetar um exemplo na vida deles, porque fica muito mais compreensível. Então, galera, pensa aqui comigo, ó. Vocês, a maior parte de vocês aqui, são candidatos a um concurso. Alguns de carreira militar, outros de carreira policial, que é a minha galera que tá junto aqui. E aí, o que que acontece? Vai respondendo aí comigo. É uma vida fácil? Não é. As pessoas ao seu redor ficam falando o quê pra você? Ah, você não vai passar. Ah, não sei o que lá. Isso aí não sei o que lá. Injeção de sapo. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Se você namora, o namorado e a namorada, fica enchendo o sapo, quer sair. Aí, não entende. Uma porcela muito pequena, entende. Beleza? Ah, não entende. Aí, pressão, pressão, pressão. E você tem que estudar. O cérebro vai encontrar a oportunidade de prazer imediata. Então, quem aí nunca teve um dia difícil e falou assim, ah, vamos postar de dieta, né? Mulherada também gosta muito de chocolate, né? E tudo mais. Ah, eu mereço um chocolate. Você nem queria comer, mas você cria esse pensamento. Eu mereço um chocolate. Se você cria essa premissa, é lógico que você vai lá e vai comer o chocolate. Ou então, você fala assim, ah, quer saber, já estudei a semana inteira, a gente encheu o saco por quarta-feira. Eu mereço jogar um videogame. Eu mereço dar um rolê. Eu mereço tomar uma cerveja. Eu mereço... Você cria isso, porque o cérebro é o jeito mais rápido dele encontrar um prazer. Agora, pensa esse sofrimento que você tá sentindo multiplicado por mil vezes, porque você tá dentro da escola militar. Você já tá dentro da escola militar. Eu falo fudeção. Desferração o dia inteiro. Tudo arrebentado. A primeira oportunidade que você tem de dar uma extravasada, você vai fazer. E aí vem o puta de um poder. Dinheiro é poder, né, galera? Não adianta, né? Não adianta. Dinheiro é poder. Aí vem ali, põe na sua cara e você fala assim, mano, ah, tô me fudendo. Eu não mereço comprar um carro financiado, 60 parcelas. Que se foda. Que se foda. Eu tô sofrendo aqui. É o mesmo pensamento que a gente aplica na nossa preparação pro chocolate, pra não estudar. Pessoal, pensa nisso. Não estudar é uma forma de ter prazer rápido. Não estudar é procrastinar, é prazer. Então, quando a gente fala de procrastinação, você fala de prazer. Então, por exemplo, ah, não estudei hoje. Seu corpo entendeu um jeito de ter prazer rápido, que é o quê? Não estudar. Então, mesma coisa. Você vai pra escola. E aí, tenente? Fudeção lá, no nível lá da onde você estudou, no nível da onde eu estudei. E aí, você pensa assim, porra, velho. Passei num concurso. Todo mundo mexendo o saco. Pá, eu não mereço um carro financiado em 72 parcelas. Aí você vai lá e mete o louco. Você fez a pergunta errada. A pergunta não é, eu mereço. Até porque você merece. A resposta é óbvia. Claro que você merece. Agora, a pergunta é, vamos reformular essa pergunta melhor quando você chegar lá naquele dia. Peraí, eu passei por isso tudo. Eu mereço o carro. Mereço. Mas eu mereço ser enganado por um banco? Peraí, eu mereço? Eu mereço do meu soldo suado, que eu me fudi pra chegar aqui, pegar metade, porque você pega lá 20, você paga 40. Pegar metade. Pegar seis meses do meu trampo e entregar na mão de um banco? Aí, então galera, presta cuidado, porque as perguntas... As perguntas que vocês fazem nesse momento. Porque lá quando eu financei meu carro, eu perguntei isso. Porra, me fudi. Eu mereço? Eu não mereço? É lógico que vai falar que merece, né, tenente? Então... E assim, Alex, a gente pode pensar o seguinte também, né? Nesse caso, você pegou um empréstimo, você comprou um carro, né? Normalmente você vai se arrepender depois, se você pegar um carro... Peguei um carrão que estava fora das suas condições. Eu me arrependi muito rápido, né? Eu lembro que eu ainda era cadete, o carro deu problema pra consertar 800 reais. 800 reais era o meu dinheiro, era o meu salário todo. Então eu pensei, caraca! Então, você vai se arrepender. E aí o que acontece? A partir daí, você vai ser o escravo do seu dinheiro. E não o contrário. Você vai trabalhar... Toda vez que você, policial, entrar na sua viatura e for arriscar a sua vida pela sociedade, você vai estar arriscando a sua vida pra pagar o banco também. Tá? Então, pensa nisso. Você tem que lembrar disso. Peraí, eu tenho que trabalhar pra mim e pra minha família ou eu tenho que trabalhar pro banco? E aí, Tenente, é louco porque o ciclo se repete. Galera, vou falar com você, candidato. Manda real aí. Quem trabalha? Seria top se você não trabalhasse e ficasse o dia inteiro estudando pra conseguir ser aprovado mais rápido. É ou na verdade ou não é? Com certeza é. Seria muito top se você tivesse condições de poder adquirir um curso. Como, por exemplo, um curso específico pra prova que você vai prestar. Que, querendo ou não, é um investimento. A gente sai do nosso bolso. Seria top, não seria? Seria pra caramba e tal. Tudo isso aqui demanda você ter tempo ou dinheiro. E aí, o que que acontece? Por conta do modelo de vida que você criou hoje, você aí. Então, por exemplo, você comprou talvez um celular parcelado. Você comprou alguma coisa mais cara, um videogame parcelado. Ou não sei o que que você comprou. Coisas que não vão te trazer retorno. Não trazem retorno de jeito nenhum. Porque quando você vender, você vai perder dinheiro e tudo mais. Você tem que trabalhar pra pagar essas coisas. E aí fica um ciclo. Porque eu trabalho pra pagar a conta e faço novas contas pra continuar gastando meu dinheiro. E você não sai disso nunca. E aí você vai se aprovar. Beleza, foi. E aí você entra em outro ciclo desse de novo. Porque você entra e tal. Aí vai faltar dinheiro. Aí o jeito mais fácil do militar, fazer bico, não sei o que lá. E aí você começa a se fuder. Porque você entra em mais outro ciclo. Aí fode de vez. Porque daí você gasta o seu tempo inteiro. Tem conta que usa demanda inteiro e você não sai disso nunca. Cara, muito cuidado, galera. Sim. Então, você lá na frente, quando você for aprovado. E digo mais, o crédito pra você, ele não vai vir só quando você estiver perto de se formar, não. Eu lembro que tinha a cara da minha turma. Graças a Deus isso eu não fiz, né? Mas tinha a cara da minha turma que faltava ainda 3, 4 anos pra se formar. O cara ia entrar de férias. Aí o cadete podia pegar até 4, 5 mil reais. Aí o cara pegava 4 mil reais, torrava 2 mil reais em roupa e 2 mil reais numa viagem. Tipo, como cadete. Então, você vai ter acesso a esse crédito facilitado e você vai estar numa condição psicológica ruim, né, Alex? Muito cuidado pra não fazer parte desse filme também. Ó, e eu vou mandar real. É tudo uma questão de você fazer a pergunta certa. Porque vamos falar um negócio? Estudar pra uma prova e conseguir aprovação, você já demonstrou que você tem capacidade de privação. Você demonstrou. Você teve que abrir mão de algumas coisas. É só você querer usar essa mesma capacidade lá no momento certo, fazendo a pergunta certa. Então, por exemplo, como o cadete lá que ia sair de férias. Pô, eu me fudi tantos anos. Ainda vou... Ainda tem mais 3 anos de fudeção aqui dentro. Tá, beleza. Eu não vou sair de férias. Eu não mereço pegar uma grana e fazer uma viagem que eu nunca fiz na minha vida? É claro que você merece. Mas qual o custo dessa viagem? Não é só os 3 mil, 4 mil que você vai pegar. Porque você vai pagar 8. Você paga o dobro. Aí a pergunta é, você merece trabalhar o tanto que você trabalha, pegar 4 mil reais simplesmente e entregar na mão do banco de graça? Saca, galera? Então, toma muito cuidado com isso aí. Cuidado com as perguntas que vocês fazem. Vamos aplicar essa mesma estrutura emocional hoje. Tenente, eu falo uma coisa muito massa, que na verdade não sou eu, eu criei. É o T. Harvey Ecker, que escreveu o livro Segredos da Mente Milionária. Ele fala assim, ó. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Anota aí, galera. Anota aí. Anota aí. Isso aí é muito massa. Então, observa o seguinte, é, ah, eu tô sendo, sei lá, vamos pensar aqui. Eu chego na minha casa e eu deixo umas coisas tudo zoado. As chances são de que se o seu quarto tá bagunçado, de alguma forma outras coisas também tão bagunçadas na sua vida. Sacou? Você entendeu a analogia do negócio? Quem fala isso é o T. Harvey Ecker. E aí, o que... E aquela filosofia do arrume sua cama primeiro, né? Porque se você não... Tem um livro, eu esqueci de o autor agora. É do... É do... É do... É do Mac... Isso. Alguma coisa assim. Tô procurando ele aqui na minha estante aqui. Não achei. Mac Ray. Isso. Ele fala mais ou menos assim, que se você não tem a coragem moral de arrumar a sua cama quando você acorda, como é que você vai querer ser alguém na vida? Se você não arruma a sua cama, é uma coisa que você vai gastar 30 segundos. Como é que você vai querer construir alguma coisa grande? Exatamente. E aí, galera, aqui que entra o grande lance. Hoje em dia, na sua vida... Ah, Alex, mas eu nem ganho grana ainda. Cara, eu ganho pouco. Cara, começa a aplicar essa mentalidade agora. Porque pensa comigo. Se você não tem... Ó, vai soar pesado, tá? Mas eu não tô querendo te agredir com isso. Eu tô querendo que você caia na real. Se você não consegue administrar 50 reais que sobra pra você ali, 20 reais que sobra pra você, imagina 45 mil na sua mão ali na hora que você senta lá, e o banco mostra na sua cara, você fala assim, o quê? Eu quero isso aí. Então, assim, ó. Se você não consegue administrar o pouco, não adianta. Você não vai conseguir administrar o muito, tá? E aí, é muito doido porque eu falo assim, ó. Eu vou falar por mim, tá? Não vou nem falar por você que tá assistindo, pelo tenente, nem nada. Mas eu imagino que vocês... Em algum momento da vida eu já fiz isso. Eu falava assim, ah, eu não tenho grana. Ah, eu não tenho grana. Mas aí, por exemplo, pra estudar ou pra fazer alguma outra coisa, comprar alguma coisa que era benefício pra mim, real, benefício real. Ah, eu não tenho grana. Mas aí, quando era pra fazer, tipo, alguma zoeira... Não, não zoeira de zoeira. Zoeira, sim, no sentido de diversão. Então, você comprar um videogame, enfim, sair, passear, não sei, aí você arruma dinheiro. Ah, mas aí entra de novo aquela porra daquele pensamento. Eu trabalho o mês inteiro. Se eu não merecer isso aqui... Cara, você merece. Mas a questão é que você merece muito mais que isso. Então, aprenda no pouco agora, tá mesmo? Alex, sobra só R$10,00 pra mim por mês. Cara, se você desenvolver a capacidade de segurar esses R$10,00 no mês, acredita, velho. Sustenta isso, um ano, um ano e meio ali. A hora que cair a granal que tem na sua mão, você vai ter a mesma capacidade. A maneira como você faz... Sem dúvida. Você faz todas as outras. E essa parte psicológica, essa pressão psicológica que o militar, ele sofre, tanto na formação quanto na profissão, eu acho que é muito... É um fator muito determinante. Porque eu lembro que no começo da minha formação, Alex, ali no primeiro, segundo, até metade do terceiro ano da minha formação, eu era um cara controlado. Porque eu sempre ajudei minha família. Antes de entrar no exército, eu dava aula particular. Então, eu já mexia com o dinheiro, eu já recebia. Então, só que chegou um momento em que... Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma viagem de instrução que a gente fez lá pra Curitiba. Onde a gente foi fazer uma instrução da parte de blindados. E eu lembro como se fosse hoje. A partir dali, a minha vida financeira descontrolou. Por quê? Porque naquela viagem, eu gastei mais do que deveria. Entrei no cheque especial. E a partir dali, cara, foi uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, e por que eu fiz aquilo? Eu fiz aquilo porque... E conversando com você que eu lembrei, cara. Eu fiz aquilo porque eu tava muito destruído psicologicamente. Então, eu acho que isso é uma parada que a galera tem que ter consciência. Vai chegar um momento que você vai falar assim, ah, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer... Eu vou estourar tudo aqui. Mas é nesse momento que você tem que se controlar, né? É muito parecido. Galera, eu gosto sempre de comparar com dieta. A maior parte das pessoas já fez ou tentou fazer alguma vez. Pensa só. Você vai se restringindo de alimento. Aí você vai pesando. Vai pesando. Vai pesando. Chega uma hora que você fala o quê? Quer saber? Hoje eu vou arregaçar essa porra. Eu vou comer pizza. Eu vou comer... O Tenente já tava fazendo uma dieta restrita pra caralho. Fiquei 30 dias assim, ó. No zero, no zero. A hora que o Nutri falou assim, ó. Você pode fazer uma refeição, mas é uma só. Cara, eu quase morri. Eu comi pizza. Eu comi hambúrguer. Eu comi sorvete. Eu comi tudo. Eu quase morri. Por quê? Por causa disso. Quando a gente tá em privação, as chances são de que você vai tentar buscar o prazer mais rápido ainda. Então, toma muito cuidado com essa parada aí. Porque quando você tá num momento de privação, você aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa. É foda. Ó, Alex. E aí, se você voltasse lá pro momento da sua formação, né? Você voltasse lá pro começo da sua formação, o que você faria de diferente, cara? Já pra gente dar um bisu aqui pra galera que vai começar a formação na PM, que vai começar a formação na ESA, na SpaceX. Graças a Deus, a gente teve esse ano vários alunos aprovados na ESA, na SpaceX, né? Lá no canal do Coach Militar, inclusive, tem entrevistas com alguns desses alunos, tá? Lá no YouTube. Então, o que você faria, cara? Se você voltasse lá pra sua formação? Como é que você lidaria com o seu dinheiro e também depois da sua formação? Tá, beleza. Uma das coisas principais, duas das coisas... Não, duas coisas principais eu não faria. Eu não teria financiado o meu carro, o primeiro carro, né? Também não faria. Não faria. E eu não teria pego o empréstimo. As duas acabam... Também não faria. Mas foram duas... Duas são diferentes, tenente. Uma foi pro carro e uma foi pra vida pessoal. E aí é muito louco. E aí eu lembrei agora que o senhor falou também. Olha só, comprei um carro motivado lá, motivação de moleque na época, né? De menino lá, né? Eu era novo e tal, queria passear e queria convidar as meninas e passear. Enfim, né? Tudo mais. Aí, o que acontece? Passa um, passa dois anos ali, aí o seu carro você já meio que acostumou. Ele não te dá aquela mesma impressão de quando você comprou ele no primeiro ano? Porque a maior... Ó, escreve isso aí, ó. A maior parte das coisas que a gente compra é pra satisfazer emoções. Não é pra satisfazer necessidades. Anota isso aí, ó. Anota isso aí. A maior parte do dinheiro que a gente gasta é pra satisfazer emoções. Quer ver um exemplo? É você, homem ou mulher, quando você compra uma roupa... Eu nem vou entrar no mérito se você tinha grana ou não. Tanto faz. Mas se compra a roupa, qual é o seu objetivo? Ah, é pra mim. Pra mim? Você vai onde com essa roupa? Ficar dentro do seu quarto? Não. Você vai passear, não vai? Então não é pra você. Não é pra você. Então, peraí. Eu não tô dizendo que, tipo, você homem, você mulher, quer pôr uma roupa pra se vender. Não, não. Não é nada disso. Mas, cara, eu não vou ser hipócrita. É lógico que é da hora alguém olhar pra você e falar, cara, ai, tá bonitão, Alex. Pô, tá bonitona, hein? É fulana. É lógico que é legal. Só que a gente tem que saber medir. Porque, assim, será que eu posso gastar essa grana pra poder... Sabe? A gente fica meio que se vendendo a essas emoções e gastando uma grana que a gente não tem. E eu vou falar... Não tô falando de você que tá assistindo, tô falando de mim. O meu carro eu comprei nessas condições. Eu queria sentir a emoção de ter meu primeiro carro, de poder passear, de poder ir onde eu quisesse e tudo mais. E acabei pagando preço alto. Aí, financei lá, não lembro, 48 parcelas. Sei lá, nem lembro, tenente. Eu fui em uma parati, daquelas que já era geração 3, dourada, 16 válvulas. Todo mundo falou pra mim, não compra essa merda. Eu falei, eu vou comprar, caralho. Bebi pra caramba. Sofri pra caralho, um ano, não tô nem aí, fui lá, comprei. O carro fundiu comigo, 16 válvulas. Todo mundo falou, eu falei, 16 válvulas, se fudeu. Então, aí, aí já entra outra coisa. Aí já entra, eu tenho que gastar um dinheiro pra arrumar, que era o meu salário. Igual os... Cara, a história se repete. É a mesma coisa. Aí, gastei. Aí, você já enjoou do carro. Não, essa porra vai estragar de novo, eu vou trocar. Aí, você vai lá no banco. O banco, não. Faz o seguinte, você já tem esse financiamento, a gente incorpora esse e vira uma desgraceira. Nós não queremos fazer conta. Você quer a porra do outro carro, você aceita o que vier ali. Você só olha a parcela no meio. Você fala assim, não, 400 conto, 500, não, dá pra pagar. Vai, vambora. E troca de carro. Aí, tem mais dois anos. Aí, o carro começa a dar problema de novo. Mas, você ainda tem dois anos de parcela. Aí, você entra em outro. Velho, o trem... É igual a Caverna do Dragão. Eu tenho mentira, assistiu esse desenho? Já. Caverna do Dragão. A hora que aparece o Mestre dos Magos, abre o portão. Você acha que vai entrar no... Fechou o portão. Aí, você entra em outro financiamento. É uma zica. Ah, então, beleza. Duas coisas que você falou que você não faria. Não pegaria empréstimo e não compraria um carro. Compraria, de repente, um carro mais barato. Por exemplo, eu, no meu quarto ano, cara, eu comprei um Ford Focus 2.0 com teto solar. Porra, o carro bebia pra caramba. Era automático. Mas, era aquele carro foda. O que aconteceu? Antes mesmo de eu me formar, o carro deu problema no câmbio lá, automático. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no Rio de Janeiro. Quando eu paguei... Boa, só de guincho. Eu paguei uns 150 reais. Aí, chegou lá no mecânico. O cara fez o orçamento. Eu já estava com o estômago lá embrulhando. Cara, ia dar uns mil reais. Mil reais? Se você for parar pra pensar, pelo valor do carro e tudo mais, não era uma parada cara. Só que mil reais, pra mim, era mais que o meu salário de cadete. Ou seja, era um carro que eu não tinha condição de ter de forma alguma. Então, beleza. Você falou que não faria financiamento e não compraria o seu carro. Eu também não faria. O que mais que você faria ou não faria com o seu dinheiro? Aí, o que eu faria? Eu teria... Galera, depois de 12 anos que eu trabalhei, que eu fui entender a importância de você guardar uma grana e de investir. E aqui, ó. Já vou dar o bisu aqui. Eu nem sei o que o Tenente pensa a respeito disso. É a minha humilde opinião. Velho, vaza desses bagulhos de trade, sabe? Ah, ganha dinheiro 30% no dia. Mano, some dessas merda, velho. Não existe... Cara, pensa uma coisa. Pensa uma coisa. Não existe grana fácil. Não existe. Não existe. Se a promessa é ganhar grana fácil, já tá errado. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de investimento... Pelo amor de Deus, eu não tô falando de trade, galera. Mano, isso aí não é... Na minha opinião... Na minha humilde opinião, tá? Não é trade, não é investimento, tá? Bom. Então, o que eu faria, Tenente? Eu guardaria mais grana, tá? E coisas que eu fiz que foi muito bom pra mim. Eu peguei parte da minha grana. Eu pagava faculdade. Eu pagava... Investiu em educação, né? Investiu em educação, em faculdade. Cara, eu assim, ó. Galera, eu orientaria. Guarda grana o máximo que vocês conseguirem. E faz um pé de meia lá, sempre, quando surgir. Quer ver? Sempre surge oportunidade. Mas pra quem tem a grana. Então, Alex, mas é muito pouco. Eu tenho, cara, não interessa. Guarda o grana. Quanto hoje... Pensa no... Na sua realidade. Quanto você já não pagou de juros? Às vezes você quer comprar uma televisão. A televisão custa mil, você vai lá e paga dois mil. Você comprou duas TVs e uma cedeu pro banco. Então, assim, toma muito cuidado. Então, assim, eu não teria feito o financiamento do carro. Não teria pego grana emprestada pra vida pessoal. Que foi outro também, que virou bola de neve. Eu custei sair. Quando eu parei de pagar meu carro, tenente, eu falei assim, ó. Nunca mais eu financio. Que eu tiver que andar de pé, de bicicleta, o que eu vou fazer. Financiamento eu não pego mais. E eu sustentei esse trem muito tempo ainda. Né? Ah, com certeza. E legal, Alex, só aqui um parênteses. É legal que na terça-feira a gente teve aqui a entrevista com o Capitão Jaguaribe, né? Que ele é investidor, né? Atua num alto nível aí já. Inclusive, você que tá aqui, ó. Que tá vindo do Instagram do Alex. Aqui no feed, tá? A gente tem as outras entrevistas da nossa Semana da Prosperidade. Então, na terça-feira a gente conversou. E o Capitão Jaguaribe, ele falou exatamente isso que você tá falando. Ele, inclusive, deu uns parâmetros de falar assim, ah, cara, se alguém tá te oferecendo mais do que isso aqui, esse percentual por mês, muito provavelmente isso aí é uma parada, pô, que não tá certa. Então, assiste lá depois, tá aqui no feed, a entrevista com o Capitão Jaguaribe. Massa. Então, duas coisas eu não faria e duas coisas que eu faria tranquilamente, né? E uma eu fiz. Investi na minha educação, que é ter estudado psicologia. Eu trabalhei um tempo com psicologia, mesmo estando na polícia, eu tinha clínica e tudo mais, mas por prazer, porque eu gostava, né? E outra coisa, eu teria guardado grana, tá? E de alguma forma eu teria investido, aprendido a juntar antes. É basicamente isso aí. Eu faria duas coisas que eu faria. Uma eu fiz, mas a outra eu não guardei grana. Legal. E você falou, Alex, aí de investir em conhecimento, né? Eu acho que no Brasil, cara, e eu confesso que eu sofria muito com relação a isso, cara. No Brasil, eu acho que as pessoas, elas têm uma cultura, a gente tem uma cultura de que a gente não deve ou não investe em educação, né? Não sei se você já passou por isso, mas assim, muitas pessoas, elas, muitas pessoas falam assim, ah, esse curso aqui, mas esse curso aqui custa tanto, né? E às vezes a pessoa não investe naquele curso e investe esse dinheiro em outra coisa que não vai trazer nenhum benefício pra ela, né? Sendo que aquele curso, por exemplo, lá na frente poderia dar um retorno muito maior pra ela, né? Então, o que você tem a falar sobre isso? Sobre a importância da gente investir em educação? Beleza, vamos lá. Eu penso sempre assim, ó. Vamos lá. Vou falar, vou trazer até pra minha realidade atual. Pessoal, quando você passa por um problema, por uma dificuldade, alguém nesse mundo doido já passou por essa mesma dificuldade, e se ele rompeu essa parada, ele sabe algo que você ainda não sabe. Basicamente é isso. Então, peraí. Vou falar de, por exemplo, até de empresa. Aqui, hoje, eu tenho uma empresa e tudo mais. Tem coisas que acontecem aqui, a primeira coisa que eu penso, cara, alguém já passou essa dificuldade. Deixa eu ver quem é o cara e ver o que ele fez. Primeira coisa. Então, muito conteúdo eu vou conseguir encontrar ali. Mas, é óbvio, né, que pra você estar perto de pessoas que têm esse conhecimento, você vai precisar investir em alguma coisa. Isso é óbvio. Tá bom? Isso é óbvio, né? E tem dois pontos nisso aí, Tenente. Um é o seguinte. Vou falar de cultura, tá? Eu não sei se... Eu não tenho dados pra falar isso. Mas, às vezes, eu percebo que a pessoa que é mais vítima é a pessoa que menos investe. Porque na concepção dela é o seguinte. Gente, está feito. Eu nasci assim, eu não tive condições, não adianta eu fazer nada. Não sei o que tem. E mesmo que eu estudar, não vai virar nada. Eu vejo um padrão. Normalmente, a pessoa que é vítima, ela tem a possibilidade de não investir. Investir em conhecimento, em estudo, em qualquer coisa. Porque ela acredita que não existe essa possibilidade. Mesmo, ah, nada no mundo pode mudar a minha realidade. Eu já nasci assim, é o karma. Sabe essa parada? A famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Exatamente. Então, aí vamos pensar. Pô, se eu tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Pra que eu vou tirar dinheiro do meu bolso pra fazer uma coisa que não vai mudar? Primeiro ponto. Segundo ponto. Que acontece muito, né? Em relação a isso. Quer dizer, segundo ponto não, o contraponto. O cara que olha pra uma pessoa, vê o que ela fez e fala assim. Peraí, o que esse cara fez? Alguma coisa ele fez. E eu tenho que saber o que ele sabe que eu não sei. Esse cara tá disposto. Entendeu? Então, pessoal, é o que eu falo sempre pros alunos e tudo mais. Você tá com dificuldade em matemática? Cara, não inventa o fogo. Alguém já... Meu, hoje tem fogão que nem fogo tem. Você só põe a panela lá, o trem, eu não sei como passa a temperatura. Para que esse negócio de bater pedrinha. Vai atrás de alguém que já fez isso e entende. Seja em qualquer área. Seja no concurso que você vai prestar. Seja na sua vida pessoal. Seja em qualquer coisa. Quer ver um exemplo básico? Filosofia. Eu curto filosofia pra caramba. Eu sou formado em filosofia. Cara, há 3 mil anos atrás, eu leio o livro que o cara escreveu. Há 3 mil anos atrás, se uma pessoa lesse hoje, ela não se fudir igual tá se fudendo. Um cara, 3 mil anos atrás, falou um trem que serve pra hoje. Mas peraí, velho. É só ler. Então, assim, não adianta, pessoal. Eu vou falar por mim, tenente. Todas as vezes que eu peguei e eu investi em conhecimento, esse trem voltou, assim, absurdamente. Absurdamente. E detalhe, repito, cara, eu vim de uma família simples. Graças a Deus a gente não passou fome. A gente tinha uma condição ali mínima de vida, né? Vamos falar assim, médio de vida. Mas vontade, eu falo isso pros alunos muito. Vontade eu passei demais, tenente. De inocente, assim, sabe? Senti cheiro de pão. Cara, seria cheiro de pastel, não poder comprar um pastel, às vezes, nem sempre, né? Mas, às vezes, pô, tô sem grana. Não, hoje não vai dar, outro dia eu volto. Sabe uma parada assim? Então, assim, fome, graças a Deus, eu não passei. Mas vontade, eu passei demais. É porque não tinha. Então, e eu tô falando pra vocês aqui, galera. Tipo, se você tiver oportunidade de investir em conhecimento, é a melhor coisa. Então, por exemplo, pô, entrei na polícia, entrei lá no exército. No exército, enfim, o cargo que você vai prestar, em qualquer lugar que você for, não importa qual cor você vai prestar. Pô, tem uma condição melhor? Peraí, não torra o dinheiro. Multiplica o dinheiro. Como? Conhecimento. Faz uma faculdade que você gosta. Não sei, não tô dizendo pra você trabalhar nessa área depois. Mas o simples fato de você estudar, abre sua mente, cara. Começa a fazer com que você tenha outras coisas. Enfim, basicamente isso daí. E sem contar a quantidade de cursos livres que existem hoje pela internet. Às vezes o cara não quer fazer uma faculdade, mas ele quer estudar educação financeira, ele quer estudar espiritualidade, ele quer estudar alguma coisa que ele sempre quis. E de repente ele vai poder estudar de casa e isso vai abrir um leque de oportunidades pra ele que ele nem sabia, né? Tenente, qualquer coisa que eu tenho dificuldade, qualquer, qualquer coisa que eu tenho dificuldade, eu pesquiso quem é o cara especialista nessa parada, vou lá e compro o curso dele. Sem dúvida. Tudo o que eu faço. Então, por exemplo, assim, ó, eu curto muito psicologia. Muito, muito mesmo. Então, quando são pontos específicos, mudança de comportamento. Eu vou lá e vejo quem é o cara, o bichão, vou lá e compro o livro dele. Vou lá e compro um curso que talvez esteja vendendo. Assim, eu tenho essa mentalidade. E assim, cara, graças a Deus as coisas têm dado certo. Não, e é aquela coisa, né, Alex? Nós somos aquela famosa frase que é clichê, mas que é verdade. Nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. E a gente não precisa conviver com uma pessoa lado a lado. Eu não preciso casar com alguém para que ela me influencie. Não, eu posso comprar o livro dela, né? Só o simples fato de você estar aqui, né, conversando comigo, conversando com o Alex, você já está absorvendo conhecimentos, absorvendo coisas que vão influenciar positivamente a sua vida, né? Vou dar um toque para vocês. Você que está assistindo aqui agora, eu não sei como você veio parar aqui. Talvez você estava passeando na internet e parou. O simples fato de você parar e falar assim, peraí, deixa eu ver o que eles estão falando. E ficar, já mostra que você é diferente. Já mostra e fala assim, peraí, deixa eu ver o que eu posso aprender com essas pessoas. Cara, tenente, eu procuro aprender coisa com todo mundo. Qualquer pessoa, sabe? Ó, uma coisa que eu passei. Ó, real, para a gente falar, eu tenho que assumir. Eu já fui muito medíocre. Eu ainda me considero, a gente sempre é médium e quer buscar ser mais, né? Mas eu percebi, teve uma época, tenente, eu percebi que eu falava demais. E aí eu vi uma frase muito foda que fala assim, ó, não se aprende enquanto se fala. Não se aprende enquanto se fala. E aí é muito doido, porque daí eu conheço, sabe o Gabriel Goff? Já viu falar? Sim. O cara do pôquer lá, o Zika das Galáxias lá, né? Eu encontrei no Fire. Eu acho que antes daquele que a gente estava. E aí eu falei, vixe, o Gabriel deixou eu ir lá conversar com ele e tal. Cara, eu vou perguntar tudo dele. Eu comecei a conversar com o cara. Sabe o que ele começou a fazer comigo? Ele falou assim, ô, e aí, cara, com o que você trabalha? Mano, o cara é Zika das Galáxias. Mano, o cara é inteligente pra caramba, galera. O cara é muito foda. Tipo, meu, o cara ganha milhões por ano. Foi campeão mundial de pôquer, sabe? O bicho é fora do louco, sabe? Fui conversar com ele, ele nem sabia quem era eu. Eu queria perguntar pra ele, eu queria extrair dele, tenente. Virou o contrário. Eu, com o que você trabalha? Eu falei, ah, eu sou, na época, eu não lembro se eu estava na polícia. Não lembro. Mas eu falei assim, ah, hoje eu tenho um curso e tal, assim, ajuda a galera. Ah, é que massa. O que o cara precisa pra ele ser policial? Aí eu falei assim, pá, ele precisa fazer isso, isso, isso. Ah, é que massa. E como que é o curso lá dentro? Resumo. Acabou a porra da conversa, eu não perguntei nada. Ele que tirou de mim. E detalhe. Ele aprendeu com você, né? Exatamente. Então, assim, galera, você sempre tem alguma coisa a aprender com alguém. Grava esse negócio, velho. Grava esse negócio. Exatamente. Essa mentalidade de falar assim, ó. É ter a humildade de falar assim, ó. Eu não sou bosta nenhuma nesse mundo. Eu tenho que eliminar meu ego e eu tenho que aprender. Então, alternante, a hora que eu absorvi esse pensamento, mudou muita coisa pra mim. Não, e eu gosto muito do Alex, cara. É impressionante como a nossa história é parecida, Alex. Porque o Alex, ele mostra, ele não fala a parada somente. Ele faz também, né? E, por exemplo, se eu abrir agora meu Kindle, ó. Tô abrindo agora, tá carregando aqui agora. Deixa eu ver. Se eu abrir agora, eu tô no meio de uma leitura aqui de um livro do Paulo Vieira. Ou seja, cara, eu tô também extraindo conhecimento de pessoas que eu admiro nesse exato momento. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ler pelo menos 20 minutinhos aqui do livro. O Alex também. O Alex, antes da nossa live aqui, sabe o que ele tava fazendo? Você que não acompanha o Alex, né? Ele foi dar um corridão pra chegar aqui energizado. Então, o cara fala e faz a parada, tá? Então, você tem que procurar pessoas assim. Pessoas que... Porque falar é muito fácil, pessoal. Falar, qualquer pessoa fala. E na internet é muito fácil, né? Você fala que você faz, mas você nunca faz. Então, segue pessoas que fazem, que pregam aquilo que elas fazem também. E a tendência é que você evolua como pessoa. Isso é muito legal, né? E, Alex, uma coisa interessante aqui também, cara, pra falar pro pessoal, é que tudo isso, toda essa questão financeira, ela influencia a vida da pessoa em outras áreas também. Então, por exemplo, o policial que tá passando por dificuldades financeiras, como que isso pode afetar a vida profissional dele? Cara, isso aí é muito doido, né? Porque, igual, não vai aplicar nem só no policial, aplica na realidade pra todo mundo. Pensa, eu sempre trago um exemplo nosso, pessoal, da sua vida mesmo, pra você entender como vai ser lá na frente. Quando você tá precisando pagar uma conta, você não tem grana, o negócio apertou, vazou o orçamento, você vai pro trabalho. Não, problemas ficam em casa. Fica o caralho. Negativo. Não fica nada. E aí, o que é que você tem que fazer? Não adianta você falar assim, ah, o problema fica em casa. Não fica, velho. E aí, vamos lá, policial, você trabalha com a sua vida, né? É óbvio, né? Que você for pegar um entregador de moto, é óbvio que é arriscado o trabalho dele, mas o policial tem um risco ainda maior. O militar, a mesma coisa, né? E aí, como que você vai performar na sua profissão se você tá com um problema? A chance de que o negócio não vai rolar. Eu não sou casado, tenente, mas eu vejo frequentemente, por exemplo, Paulo Vieira e outras pessoas, o Tony Robbins, que é um cara que eu admiro pra caramba, falar da quantidade de pessoas que se separam por causa de grana. É a segunda, né? O padre Christian Ká, inclusive, falou isso na nossa entrevista de segunda-feira. É a segunda maior causa de divórcios do mundo. A primeira é traição e a segunda são problemas financeiros. Ah, mas é porque não amava... O demônio, eu chamo os alunos de demônio. Ah, é porque não amava o demônio. Amor é uma coisa, você sobreviver é outra. Se você tá com uma pessoa que tá torrando dinheiro ali, tudo ela enfia, sabe? Como é que você vai ter uma vida digna, cara? Chega uma hora que você fala, não dou conta mais. O cérebro começa a falar assim pra você, não, pelo amor de Deus, aí você vai se ferrar, entendeu? Então, aí, pressão psicológica, aí começa a treta, aí vira uma bola de neve no negócio. Mas falando aí a questão principal aí do trabalho policial. Vou falar, é óbvio, galera, é óbvio, que você como um militar, você como um policial, se você não tiver com as contas em dia, você não vai conseguir trabalhar. E aí eu vou apertar um pouco mais ainda esse exemplo, que foi muito legal. O Tenente, eu vi um cara falando assim, ele tava contando que... É um cara fora da curva também, ele tava falando da empresa dele. Pessoal, eu fico estudando as pessoas pra eu ver o que elas fizeram, deu certo. É aquela coisa, velho, eu vivo de curso. Modelar, né? A gente tem que modelar quem tem sucesso, não é quem é fracassado. Eu vi um cara muito foda, eu fui ver. E aí, a empresa do cara cresceu muito rápido em um ano, muito assim, absurdamente. E ele tava contando que ele não esperava por isso, mas que um dos benefícios que ele teve por ele ter pago o preço do sofrimento, né, no empreendedorismo dele, depois que as coisas começaram a dar certo, a esposa dele ficou grávida. E aí ela descobriu que ela tinha um problema de saúde. Eu não vou saber falar o nome agora, eu não lembro. E que ela tinha que fazer um tratamento médico. E graças a ele ter se esforçado um ano atrás, ele pôde ter levado a esposa dele no melhor médico de São Paulo e ter comprado... Ela tinha que tomar uma injeção por dia. E era uma injeção caríssima. E ele falou assim, cara, há um ano atrás eu nem imaginava que isso ia acontecer. Então ele fala assim, ó, dinheiro é vida. Às vezes, aí a gente traz pra nossa vida pessoal. Será que amanhã ou depois você não precisar de um problema de médico e você não tiver grana? Tenente, quantas vezes? Antes eu não tinha dinheiro pra ter convênio, essas paradas, né? Quantas vezes eu ficava passando mal, não passando mal de... Você vai lá no Nubis, no SUS lá, você é atendido, beleza. Mas às vezes você tá com uma dor de cabeça, o trem fica três semanas, tá errado, não tá normal. Peraí, você precisa ir no especialista. Aí você vai ver a porra da consulta, é cara. Você não tem grana. Quantas vezes eu passei isso? Então, assim, galera, vocês precisam entender que, tipo, a grana faz parte da saúde mental, física, tudo, tudo, tudo. Sim, sem dúvida. É muito importante, né, Alex? Porque, assim, até um pouco que a gente conversou na segunda-feira com o padre Christian, inclusive convidando você de novo a ver as outras entrevistas, elas estão aqui no feed. Amanhã a gente tem uma entrevista muito legal com o Tenente Coimbra, que é deputado estadual aí em São Paulo. A gente vai falar sobre a participação do Estado, o que é que o Estado faz ou deveria fazer pra ajudar o empreendedor, pra ajudar a sociedade. E a gente falou sobre essa questão aí que você comentou, que o Estado financeiro da pessoa influencia em diversas outras áreas da vida dela e muitas vezes as pessoas falam o seguinte, ah, mas dinheiro não traz felicidade. Beleza, dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro também não traz felicidade. O que o dinheiro te permite, o dinheiro é uma ferramenta. Se você tiver um problema de saúde, se a sua esposa, se o seu filho tem um problema de saúde, é muito melhor que você tenha uma condição financeira boa ou que alguém da sua família tenha uma boa condição financeira pra te ajudar. Então, de enriquecer, buscar ter uma saúde financeira de forma lícita, ninguém tá falando aí que você roubar ninguém, ninguém tá falando aqui pra você entrar em esquema aí de pirâmide pra ganhar dinheiro rápido, não. Mas cuidar do seu dinheiro e encontrar formas de ganhar mais dinheiro de forma lícita é algo muito benéfico, né Alex? É, com certeza. E aí, entra vários conceitos aqui, né? Pessoal, hoje, meu, é muito doido isso, né? Antes, vou falar antes da internet, antes de tudo, pra uma pessoa ter a possibilidade de crescimento, era muito difícil. Você tinha, quando eu lembro, nossa, cara, eu não sei se o tenente vai ter tido isso, mas pra você conseguir um emprego, teve uma época que, tipo, a indicação valia muito. Eu não conhecia ninguém, eu tava fudido. Eu tava fudido. Então, e aí, hoje, você vê uma galera, assim, ó, se dando bem, simplesmente porque teve atitude. É básico. Teve atitude. Eu vou dar um exemplo real, tenente. Tem uma aluna minha, inclusive, desse edital agora. Eu tenho quase certeza que é desse, que ela vai tomar posse. Eu tenho quase certeza. Ela precisava fazer uma cirurgia no olho pra poder estar em conformidade com o edital, com o grau lá da dioptria. Ela não tinha grana. Aí, velho, eu oriento meus alunos, eu pego exemplos de outros alunos que fizeram o bombom de chocolate pra vender e levantaram a grana. Detalhe aí, não precisou ir no banco. A pessoa se esforçou? É óbvio que ela se esforçou. Mas ela não precisou pagar o dobro pro banco, né? Ela foi lá e deu um jeito. Então, foi lá, fez rifa, correu atrás, juntou a grana, foi lá e pagou. Então, assim, são coisas que a gente tem que eliminar aí porque culturalmente a gente cresce achando que quem tem dinheiro pegou do outro. Quem tem dinheiro não sei o que lá. Quem tem dinheiro... Galera, e aí uma coisa muito massa que o T. Harvin fala também, a gente tem um termômetro financeiro. E é super real. Isso se aplica a mim, todo mundo que eu falo também. O que ele explica? Ele é autor do livro Segredos da Mente Milionária. Ele falou que a gente cresce em uma família onde, por exemplo, seu pai ganha mil, sua mãe ganha mil, e seu tio ganha mil ali, você tem um termômetro financeiro que o máximo que você consegue ganhar é perto de mil. E aí qualquer coisa que é fora disso pra você é demais. E aí você acaba não tomando atitudes pra você poder realizar isso. Então, galera, eu vou falar real. Eu vejo muita gente hoje usando, cara, internet, usando tudo pra poder, de alguma forma, ter uma renda extra, pra poder fazer alguma coisa. E basicamente, meu, é atitude. Tudo resume numa palavra. Atitude. Atitude. Básico. Sem dúvida. Pô, Alex, já estamos finalizando aqui o nosso tempo aqui, cara, cerca de uma hora aqui da nossa conversa. Sempre passa muito rápido, muito produtivo. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. Queria mais uma vez, cara, te agradecer imensamente aqui por esse bate-papo. Você é um cara que eu admiro pra caramba. Você é um cara que quando eu te vi lá no Fire, eu fiz da mesma forma que você fez lá com o cara do Pô, que eu fiz com você. Pô, eu tenho que ir lá conversar com o Alex. Então, porra, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara. Muito obrigado aí pela participação de todos aí que vieram pelo seu Instagram também. E acho que teremos muitas outras oportunidades pra conversar sobre esse e outros temas também, né? Com certeza. Tenente, o senhor falou eu venho aqui na hora com prazer. Admiro o senhor demais, mas com força pra arregaçar. O que precisar, pode contar comigo que eu tô 100% disponível, beleza? O Instagram já vai cortar a live já? Daqui a pouquinho só. O senhor, vamos fazer uma coisa que eu faço, se o senhor não se incomodar. abriu os comentários. Galera, eu quero saber qual foi o maior aprendizado que você teve aqui hoje, tá? Sem conversa fiada, sem conversa fiada. É pra mandar do aprendizado. Qual foi o maior aprendizado que você teve aqui hoje? Vamos lá. Comentários abertos aí, pessoal. Por que que valeu a pena ao invés de você ficar assistindo merda na, sei lá, na internet, qualquer outro lugar? O que que você aprendeu aqui hoje? Vamos lá. Não é pra mandar a mãozinha, não, seus demônios. Tô brincando, galera. Vamos aí. A galera tá mandando legal. O que que vocês aprenderam? Legal. Qual foi o maior... Investimento. Olha a pergunta. Atitude. Por que que valeu a pena você deixar de ficar à toa, de fazer outra coisa? O que que você aprendeu? O que que você levou daqui? Tudo começa com atitude. Olha aí o padre Christian. É, tá. Legal pro caramba. A sequência da live vai até quando? Ó, a gente vai ter live amanhã, tá? A gente começou na segunda-feira e a gente vai até amanhã, tá? Ó, vendi minha moto financiada pra dedicar os estudos. Estava ouço pra Gá. Gá, foi um investimento que você fez. Cara, abre mão da moto. Vai ser mais embaçado pra você se locomover agora, mas lá na frente vai fazer diferença. Parabéns, velho. Não compra carro. Ô, Alex, eu acho que os... Se alguém de algum banco assistiu a gente aí, os caras vão começar a perseguir a gente, hein? Os caras tá pirando agora. Os caras tá pirando. Tem o... O Denissandro tá bravo. Calma, Denissandro. Não confie em mulheres durante a formação. Pô, Denissandro. Não é bem assim, não, cara. É, ó. Não gaste o que não tem. Muito bom. Fala, Mili. Pensar sempre antes de fazer. Fala, Procópio. Dinheiro demais não é tudo. De menos é desgraça certa. É, realmente. Realmente. Exatamente. Não pegar dinheiro com o banco, velho. Os bancos estão matando a gente agora, velho. Psicológico fraco. Essa foi massa. Essa foi massa. Ó, controlar as emoções pra não se lascar. Basicamente é isso aí. Tô no trabalho assistindo a live. Fala, Bruna. Tudo bem? Reforcei a não confiança em bancos. Cara, se você saiu com esse aprendizado, já tá valendo aqui, tá? Já tá valendo muito. Ó, eu sei que muitos de vocês, quando vocês forem tomar posse, vai tá embaçado. Porque você vai ficar dois meses sem trabalhar. Eu sei disso. Mas não trate o banco como a única hipótese. Sempre, cara, eu duvido você chegar pra uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, falar assim, cara, me tornei policial, me tornei um militar, consegui minha aprovação, vou receber meu salário daqui dois meses, você pode me ajudar de alguma forma. Cara, eu truco uma pessoa não te ajudar, velho. Eu truco. Sim, sem dúvida. São pra vida. Confesso que... Usar grana com inteligência, ó. Isso aí. Ó, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você falou de alguns autores, alguns livros. Me fala três livros aí, três autores, de repente se você lembra de cabeça aí. Três livros que você indica. Aliás, eu vou falar um aqui já, né? Não sei nem se já era o que você ia falar. O livro que eu sempre indico pra galera aqui, ó, você tem que ler esse livro, tá? O livro que eu sempre indico é O Homem Mais Rico da Babilônia. O livro que eu sempre indico pra galera. É o primeiro livro que você deve ler. Fala aí alguns livros, Alex, que você tem. Esse eu não li, vou pôr na minha lista, vou ler e depois já mando o que eu aprendi com o livro pro senhor. Primeiro livro, velho, tem que ler essa merda. O Manuscrito Original, Napoleão Rio. Napoleão Rio. Ele fala das 16 leis de sucesso, que na verdade são 17, depois ele põe uma lá a mais. Mas O Manuscrito Original, Napoleão Rio, velho. E, Tenente, esse livro fala muita coisa que a gente falou aqui na live. Muita. Meu, é uma bíblia o negócio. Só que assim, vale, velho, vale. Esse livro, meu, mudou muito. Cara, eu li ele esse ano. E assim, é incrível, velho. E detalhe, é um livro grande, você fala, nossa, vai demorar. Eu li do jeito que o Tenente falou. Meu, eu tenho 30 minutinhos de manhã, é o tempo que eu vou ler. A hora que você ver, acabou, velho. Acabou, basicamente. Outro livro muito foda, Desperte, seu gigante interior, do Tony Robbins. Desperte, seu gigante interior. Desperte, seu gigante interior. Deixa eu ver outro, muito bravo. Ah, e... Você já falou dos segredos da mente milionária também, né? É, para a parte financeira, é muito massa, é muito massa. Deixa eu ver. Vamos ficar com esse, porque a live é relacionada, vale a pena a indicação, porque ele fala muito do quanto que o comportamento da pessoa influencia na vida financeira dela. É um livro máximo. Vou ficar com esse aí. Show de bola. Muito massa. Então, Alex, como não poderia deixar de ser, né? Vou até já começar a me preparar aqui. Live com você só pode acabar de uma forma, né, cara? Que é pagando... Eu não podia falar. Os caras falaram assim, vamos pagar 10. Eu falei assim, velho, eu fui soldado. Eu não posso chamar o Tenente para pagar 10. Tem que me chamar. Eu estou aqui já pronto para a minha corrida, já de short, já, mas, aliás, pô, vou aproveitar aqui. Rapidinho, levanta aí, Alex, só para mostrar aqui alguns livros. Já que eu estou no meu instante aqui, ó, deixa eu pegar alguns livros aqui legais aqui, que certamente o Alex já leu. Esse aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Ó, ó, eu mudo, eu mudo. Eu mudo. Põe esse aí, galera, Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Lê esse livro. Lê esse livro. Não é mais esperto que o Diabo, não, é mais esperto que o Diabo. É o Diabo, é o Diabo. Ó, esse aqui, ó, também do Napoleão Rio, também, muito bom. Quem Pensa Enriquece. Massa, massa. Tá? Um livro excepcional que vocês têm que ler, tá certo? E o outro aqui que eu tô procurando aqui, cadê, cadê? O outro aqui que eu tô procurando. Ah, olha ele aqui. Eu tenho, eu já li tanto esse livro que eu tenho um que é só, esse aqui eu nunca abri, é só pra aparecer, né? Porque eu tenho um outro que é o que eu leio, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse aqui, ó, você que tá aí tem que ler. Tá certo? Você que tem que ler no seu Kindle, enfim, em algum lugar aí da, ou então compra esse livro, cara. Então vamos lá, vamos pagar nossas 10 aqui. Rapidinho, antes de pagar as 10, antes de pagar as 10, vamos tirar um print monstro aí, senão a gente esquece. Bora. Vamos lá, galera, tira um print monstro. Tira o print aí. E marca nós aí depois, vamos lá. Vai, bora. Tirou? Beleza. Bora pagar as 10. E aí vocês postam e marquem, galera. Vamos lá. É bom que eu já tô pronto pra minha corridinha aqui, ó. Já. Lá vai. Abaixo, acima. Até mais. Acima. Abaixo, 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 Abaixo, acima. Ó. mandinga aqui, quem não pagou essas 10 flexões quem não pagou essas 10 flexões com a gente ou não pagar até a gente finalizar essa live, não vai prosperar financeiramente, tô lançando a mandinga aqui, não vai prosperar então já começa a pagar as flexões aí paga 20 seus monstros Alex, voltando aqui, sentando aqui cara, mais uma vez, muito obrigado tô sempre, fico muito feliz sempre de poder fazer essas interações com você fica com Deus, muito obrigado, e a galera que de repente não conhecia ou não segue ainda o Alex, vai lá e começa a seguir esse cara, porque as vezes você nem sabia por exemplo, que existe essa oportunidade de fazer concursos se você mora aí em São Paulo, mora em Minas e tudo mais, você pode também prestar concursos pra ser um policial, e o Alex é a maior referência que eu tenho aí, que indico pra vocês beleza? Eu digo o mesmo ao contrário, pessoal sobre exército, não sei absolutamente nada mas eu tenho um amigo que é o bichão aqui, ó segue aí, velho e uma coisa massa, ó dica se você é da minha galera aí segue ele, velho ele tem uns vídeos de mentalidade muito foda não importa se você quer prestar exército ou não, assiste todo o conteúdo dele que é o bicho beleza? tamo junto Alex BKS Milhão obrigado precisou quer ir ver total tamo junto, beleza? tamo junto abração, hein? tchau, tchau até mais senhor valeu então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido aí essa live com o Alex amanhã, às 19 horas nós teremos um bate-papo muito legal aqui com o Tenente Coimbra talvez você conheça ele quem não conhece vai conhecer um cara super gente fina também e se você não acompanhou as nossas outras lives aqui na nossa jornada da prosperidade elas estão salvas aqui no feed semana que vem eu vou colocar lá também lá no meu canal Thiago Henrique Elitmil no YouTube beleza? então fiquem com Deus uma boa noite pra todos vocês fé na missão e lembre-se sempre você nasceu para iluminar o mundo tchau, tchau